A aerodinâmica, a potência dos motores, tudo isso é essencial na Stock Car e requer muita tecnologia. Mas o carro só toca o asfalto através do pneu. E eles também precisam da sua própria tecnologia para atingirem o seu maior desempenho. Então agora vamos ver no nosso bastidor técnico o processo de montagem, enfim, toda a rotina da Pirelli durante um fim de semana de corrida. Vamos lá? Na realidade, todo o processo nosso começa no início da semana, volta de segunda a terça-feira. Então, na realidade, os pneus chegam aqui na quarta-feira. Na quinta-feira estão todos os pneus aqui para serem montados. Eles chegam pela parte traseira da borracharia e depois é feito o recebimento das rodas pelas equipes e é feito o processo de montagem. Depois do processo de montagem é feito o processo de balanceamento dos pneus, que é um processo super importante, porque tem muito a ver com vibração do carro, influenciando a dirigibilidade. Então esse é o processo que acontece aqui logo na quinta-feira de manhã. Nós fazemos mais ou menos só para a Stock Car, por volta de 800 montagens no final de semana. Na verdade, a Stock Car é uma das categorias mais exigentes do mundo, para te falar, o nível de tecnologia é só a gente olhar os tempos. Nós estamos falando aí de 30 carros praticamente no mesmo segundo. Então, para acompanhar isso, obrigatoriamente você tem que ter um pneu que siga essa tecnologia deles. É um pneu feito somente para Stock Car, isso é um dado bastante interessante. Tanto a estrutura dele, quanto a massa da bandeira de rodagem, o composto da bandeira de rodagem, ele é um composto exclusivo para Stock Car. Eles são feitos na Europa, esses pneus, que vêm para cá de navio, com meses de antecedência, antes de começar o campeonato. E é um produto exclusivo para Stock Car. Então, a Pirelli, diferente de outras categorias, a Pirelli tem algumas sugestões, algumas recomendações de uso. Pressão, cambagem, a temperatura, porque pneu de competição é um produto muito específico. Ele vai trabalhar numa faixa de temperatura, numa determinada condição, para você ter o melhor compromisso entre durabilidade e a performance. E isso tudo casando com segurança, que é o que é mais importante para a gente. Dois exemplos de circuitos com desgastes diferentes, com estratégias diferentes? Podemos falar do Velopark, que é um circuito pequenininho, bem tranquilo, tá? O próprio asfalto, a gente não tem nenhum problema ali de desgaste excessivo, alguma coisa do gênero, tá? E o outro extremo, eu poderia pontuar Cascavel, que é a parte do curvão em Cascavel, que ali, sim, os pneus são bastante exigidos, né? Você fica com o carro apoiado ali muito tempo, tracionando. Então, é algo que, para a gente, chama um pouco mais de atenção. E, gente, já deu para ver que a Pirelli e os pneus são essenciais na maior categoria do automobilismo brasileiro. Roberto, muito obrigada. Obrigado, eu. Um abraço. E até o próximo Baixador Técnico. Valeu. Tchau. Tchau.